Então, sobre a Antártida, está aí uma imagem, uma bela imagem da Antártida e a comparação entre o Ártico e a Antártida. Veja aqui, provavelmente no inverno, a calota de gelo é muito maior no inverno, nós vamos ver isso em detalhes. Nós vamos ver, inclusive, o que aconteceria se todo o gelo da Antártida derretesse. Então, a comparação aqui entre os dois polos, tem que lembrar que polo geográfico é diferente de polo magnético. Eles não estão coincidentes um em cima do outro. Então, há, inclusive, ao longo do tempo, a migração dos polos magnéticos. O polo geográfico não muda, mas o polo magnético, sim, por causa de uma série de variáveis. A principal que forma o polo magnético são as correntes de convecção de fluidos metálicos no núcleo exterior da Terra. Esse seria o chamado campo principal. Na sequência, o histórico sobre a Antártida. Então, você tem que Aristóteles, ele já tinha especulado a respeito desse continente muito ao sul. Ele disse, ele disse em Meteorologia, livro 2, parte 5, Agora, uma vez que deve haver uma região com a mesma relação com o polo sul, que o lugar em que vivemos tem com o nosso polo. Veja que Aristóteles, ele já previa a existência de uma Terra muito ao sul. Tanto Aristóteles quanto Ptolomeu, no século II d.C., eles achavam isso por conta de uma questão de simetria. Então, já que há uma Terra muito ao norte, deve haver também uma Terra muito ao sul. Então, a questão principal ali era uma simetria mesmo. Então, você tem que, para Ptolomeu, no século II, acreditava que o Oceano Índico era cercado ao sul por terra, e que as terras do Hemisfério Norte deveriam ser equilibradas por terra ao sul. Uma questão de simetria mesmo. Marcos Túlio Cícero usou o termo síngulos australis, zona sul, para se referir aos antípodas. A área dessa região foi chamada de terra australis. Então, já se havia, ao menos, especulado a existência dessa Terra. A primeira representação da Terra australis em um globo foi, provavelmente, no globo perdido de 1523, de Johannes Schoenner. No qual, o Hans Finet... O Hans Finet foi um matemático geógrafo francês. O Hans Finet fez o primeiro mapa da França. Então, se acredita ter baseado o seu mapa do mundo de 1531. Então, o Hans Finet fez esse interessante mapa do mundo, que é um coração. Ah, quer dizer, então, que a Terra é um coração? Não, isso é uma representação que o Hans Finet achou adequada. Então, é uma representação, uma visualização. Mas, aqui, nessa região, você já vê a Terra australis. Isso de 1531, esse mapa. Aqui, também, um outro mapa, já de 1570, de Orpélios, que mostra a Terra australis. Que seria, então, o que hoje nós conhecemos como Antártida. Ainda não se tinha nem avistado esse continente. Existe na história da Antártida. A possibilidade de que os polinésios teriam, no século VII, chegado na Antártida, mas não há nenhuma evidência histórica disso, a não ser relatos orais, que eles fizeram, faziam de pai para filho, esse tipo de coisa. Então, não há, sobre os polinésios, nenhuma indicação que teriam chegado antes à Antártida. Então, o primeiro avistamento confirmado da Antártida continental, não estou falando de ilhas, continente mesmo, foi em 27 de janeiro de 1820. Ele é atribuído à expedição russa, liderada por Belingshausen e Mikhail Lazarev. Esses dois, então, teriam descoberto uma plataforma de gelo na costa da Princesa Marta, que mais tarde ficou conhecida como a plataforma de gelo Fimbul. Então, tornaram-se os primeiros exploradores a ver e descobrir oficialmente o continente da Antártida. O primeiro desembarque documentado no continente foi na Vitória Lento, pelo caçador de focas americano Mercator Cooper, em 26 de janeiro de 1853. Então, um breve histórico a respeito da... É claro que expedições à Antártida, você tem ao longo do tempo centenas, centenas, se não milhares de expedições feitas. Há sobre isso, sites especializados no assunto, das expedições, são muitas, muitas ao longo do tempo. Aqui, então, o que seria a Antártida Leste e a Antártida? Antártida, na verdade, oriental e ocidental. A divisão é justamente as montanhas, a cordilheira de montanhas transantárticas. Se eu continuo por aqui, onde eu estou seguindo com o cursor, eu vou até os Andes. Então, aqui uma cadeia montanhosa que atravessa a Antártida. Antártida, o primeiro a chegar ao Polo Sul foi em 14 de dezembro de 1911, o norueguês Amundsen. Ele tornou-se o primeiro explorador a chegar ao Polo Sul, derrotando seu rival britânico, Robert Falcon Scott. Robert Falcon Scott, se não me engano, chegou cinco semanas depois que o Amundsen. Então, o Amundsen, ele chegou antes, o norueguês, no Polo Sul. É claro que o Polo Sul geográfico, estou falando aqui, o Polo Sul magnético, teve também várias expedições à procura do Polo Sul magnético. Então, ali, pelo que eles calcularam, errou-se por pouco para achar o Polo Sul magnético à época que foram feitas as expedições a esse respeito. O Polo Sul geográfico, é claro, muito mais fácil de encontrar. Tanto o Polo Norte magnético quanto o Polo Sul magnético, eles têm essa migração, então vai variando conforme o tempo, por conta de uma série de questões que já disse no começo. O Polo Norte magnético, o Polo ao Norte, ele tem uma migração, está tendo uma migração muito mais rápida. Então, o Polo que fica na Antártida, ele tem uma migração, o magnético, ele tem uma migração muito mais lenta do que o que fica ao Norte. O clima da Antártida. Então, as pessoas dizem, não, vá à Antártida e tal, primeiro que precisa-se de uma preparação longa para fazer uma expedição interior ao continente. Então, todas as travessias que foram feitas no continente, elas exigiram uma preparação imensa para serem feitas. Então, não é assim que você vai à Antártida, como se vai ao parque fazer um piquenite. Porque, veja, o clima da Antártida, ela é o continente mais frio, ventoso e seco da Terra. Então, a temperatura do ar natural mais baixa foi registrada lá na Antártida. Menos 89,2 graus Celsius. Registrou-se uma mais baixa, ainda de menos 94 por satélite, mas precisa para ser contadas essas temperaturas que esteja num certo nível do Sol. Então, a mais baixa, menos 89 graus Celsius, na estação russa Vostok, na Antártida. Essa estação russa, ela é bem interior na Antártida. Ela está bem no interior. Em 21 de julho de 1983, foi registrada essa temperatura. As temperaturas médias podem atingir um mínimo entre menos 80 graus no interior do continente durante o inverno, e o máximo de mais de 10 graus Celsius perto da costa no verão. De qualquer forma, é um continente inóspito. É muito difícil de se sobrevivê-la por causa dessas baixíssimas temperaturas do tempo seco. A variação de luminosidade, inclusive, como sabemos, você tem o inverno e o verão ali com luminosidades completamente diferentes, justamente pelo formato e pela inclinação do eixo da Terra. Então, a Antártida é um deserto polar com pouca precipitação. O continente recebe uma média equivalente de cerca de 150 milímetros de água por ano, muito seco, principalmente na forma de neve. O interior é mais seco e recebe menos de 50 milímetros por ano, enquanto as regiões costeiras, normalmente, recebem mais de 200 milímetros. Então, a precipitação é muito pequena e neve mesmo. Antártida é mais fria do que a região do Ártico, já que grande parte da Antártida está a mais de 3 mil metros acima do nível do mar, onde as temperaturas do ar são mais frias. Cerca de 70% das reservas mundiais de água doce estão congeladas na Antártida. A área de gelo no inverno é cerca de 6 vezes maior do que a área de gelo marinho no verão. Então, há um crescimento ali da área de gelo por conta do inverno. Então, uma média de 3 milhões de quilômetros quadrados no verão e 18 milhões de quilômetros quadrados no inverno. Aqui você tem uma comparação. Então, em setembro, veja a quantidade de gelo aqui em volta da Antártida, depois em novembro, em dezembro e já no verão, em janeiro e fevereiro. Verão aqui no Hemisfério Sul. Então, veja aqui, a quantidade, essa daqui, essa parte azul aqui, deveria estar branca, na verdade. Aqui é um gelo eterno, que é justamente a plataforma de Ross. Então, veja aqui, é muito mais para mostrar a diferença que há entre a quantidade de gelo no inverno e no verão. E se o gelo da Antártida derretesse? Eu achei essa questão bastante interessante. O que aconteceria, aquela imensa quantidade de gelo que tem ali, se de repente derretesse, você teria um aumento de 70 metros no nível dos oceanos no mundo todo. Então, todos os litorais inundariam, inclusive, a perda de todas as cidades costeiras do mundo. A Flórida desapareceria inteiramente, junto com a maior parte da Dinamarca, Holanda, Bangladesh e muitas pequenas nações insulares, ou seja, que são ilhas. No Japão, por exemplo, o Reino Unido e o Uruguai perderiam uma porção significativa de sua área terrestre. A Austrália ganharia um grande mar interior. Os estuários dos rios se tornariam muito maiores e eles e os caminhos de seus rios se expandiriam significativamente para o interior, significativamente para o interior, afogando as planícies de inundação em muitas comunidades ribeirinhas. Ou seja, mudaria toda ali a forma como a água no planeta se distribuiria, por conta desse aumento muito grande do nível dos mares. Então, afetaria, inclusive, os rios. Bilhões de pessoas, até 40% da população mundial, seriam deslocadas, teriam que se deslocar e mudar para terrenos mais altos. Isso se a Antártida derretesse de repente. É o que mostra esse mapa. Veja que na Austrália, aqui, você tem um mar interior. Veja o que aconteceria com o Rio Amazonas. Também invadiria tudo aqui. Então, o Uruguai já não existiria mais. O Japão não existiria mais. Seria tomado o Japão aqui. Não. Ainda teria uma porçãozinha do Japão. Uma boa parte seria tomada de água, como aconteceria também com o Reino Unido aqui. O Reino Unido também, ele seria muito tomado pela água. A Flórida, ela sumiria completamente. Tomada pela água também. Então, isso que aconteceria se a Antártida derretesse. Sobrariam aqui algumas ilhas, na Antártida, de gelo. Aliás, a Antártida, sem o gelo, ela, é claro, tem ali uma parte sólida. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, a área da Antártida é de 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Veja aqui. Antártida. As pessoas dizem, não, atravessa a Antártida aí, prova isso, prova aquilo. Não, veja, a Antártida, ela é maior do que a área dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cabem aqui na Antártida e ainda sobra. Essa é uma comparação, então, de áreas entre os Estados Unidos e o continente da Antártida. E aqui, como seria a Antártida sem o gelo? Veja aqui. O que estaria acima no nível da água, comparado ao gelo que existe ali. Então, uma boa parte, quando o gelo derretesse, uma boa parte ficaria abaixo do nível do mar. Então, principalmente as cadeias montanhosas aqui, estariam acima, claro, do nível do mar. Mas pouco. Veja que o solo mesmo da Antártida, ele seria uma região pequena. Aqui, também, uma outra representação de como seria a Antártida sem o gelo. Você tem alguns pontos interessantes da geologia da Antártida. Aqui o Monte Erebus, na Ilha de Ross. A Ilha de Ross, ela fica por aqui. A Ilha de Ross fica por aqui. Isso. E o Monte Erebus fica na Ilha de Ross. Em 1979, se não me engano, houve um grave acidente ali no Monte Erebus. Morreram 257 pessoas. Um avião de turismo estava sobrevoando ali. E houve uma pane, ele bateu no Monte Erebus e morreram 257 pessoas nesse acidente. Aqui, o ponto mais alto da Antártida, com 4.892 metros, o maciço Vinson, que fica nas montanhas Ellsworth. Está aqui o maciço. Ele parece baixo, mas não é. Tem quase 5 quilômetros de altitude. Aqui, uma comparação, então, entre períodos geológicos diferentes, o afastamento dos continentes ao longo do tempo, e como a Antártida, então, se tornou um continente separado. Aqui você tem evidências de que havia essa junção de terras que depois se separaram. As placas, a formação de placas, a formação não, as placas tectônicas existem há muito tempo. Mas como essas placas variam ao longo do tempo, formam os continentes. E vários fósseis, eles são evidências de que havia essa junção entre as terras que depois se separaram.